Assassin's Creed Rogue é um ponto fora da curva da série da Irmandade dos Assassinos que nos coloca no papel de Shea Cormac, um assassino renegado que questionou os valores de seus mestres e se juntou à Ordem dos Templários. Se passando na segunda metade do século XVIII, o jogo nos coloca no contexto da Guerra dos Sete Anos, o conflito entre França e Inglaterra pela posse de colônias por todo o mundo. Porém, além disso, outros importantes acontecimentos históricos do período são retratados como parte da narrativa, entre eles, o Grande Terremoto de Lisboa, a capital do Reino de Portugal, em 1755. Nesse vídeo, você verá todo o contexto e as consequências desse evento, que não só mudou o destino de Portugal, como também o da sua grande colônia e fonte de riquezas na época, o Brasil. Em Assassin's Creed Rogue, Shea Cormac, que ainda era membro da Irmandade, recebe a tarefa de procurar um dos artefatos do Éden, objetos com poderes sobrenaturais deixados pela primeira civilização, no universo do jogo. Esse artefato estava escondido em Lisboa, que na época era um grande centro comercial em que circulavam escravos e especiarias, que eram produtos originados de outros países, transportados entre a Índia, África e Brasil. Inclusive, graças ao ouro extraído do Brasil, o rei Dom João V financiou a construção de várias igrejas e teatros, e Lisboa se tornou uma das maiores cidades da Europa, tendo uma população estimada em 250 mil na época. Chegando lá, Shea adentra o Mosteiro ou Convento do Carmo, construído no século XIV e um dos mais importantes edifícios religiosos da cidade. Hoje em dia, tudo o que podemos ver são suas grandes ruínas, pois o convento não foi reconstruído após o terremoto. É interessante o fato de terem decidido esse local como esconderijo do artefato por conta do estado do convento atualmente. Eles poderiam ter escolhido a Catedral de Lisboa, o principal edifício religioso da cidade, mas o Convento do Carmo foi severamente destruído pelo terremoto. Ele é um retrato da história desse acontecimento e um verdadeiro contraste em relação ao que o jogador presencia ao chegar, com todo o lugar ainda de pé. Depois de explorar o edifício, Shea encontra o Templo dos Precursores e coleta o suposto artefato, mas ele era falso, sendo na verdade uma armadilha que resultou em um grande terremoto. Ou seja, na história de Assassin's Creed, Shea carrega a culpa pelo terremoto em Lisboa. Esse foi o estopim para ele se revoltar e abandonar o credo, pois a busca pelos artefatos era um desejo dos mestres assassinos, mas não o dele. Também foi assim que Shea entendeu a causa do terremoto em Porto Príncipe, capital do Haiti, em que ocorreu uma forte disputa entre assassinos e templários por um artefato, outro terremoto que realmente aconteceu. Mas afinal, qual é o verdadeiro contexto histórico por trás de tudo isso? O terremoto de Lisboa aconteceu em novembro de 1755, mas antes de estudá-lo, devemos saber como Portugal estava naquele momento. No século XVI, Portugal havia se tornado uma grande potência devido às grandes navegações, estabelecendo colônias na Ásia, África e principalmente na América, no futuro território brasileiro. Esse foi o ápice do Império Português, que possuía monopólios de comércio e extraía inúmeros recursos dessas colônias. Apesar disso, Portugal precisava se preocupar com a ameaça dos exércitos muçulmanos que queriam conquistar a Península Ibérica, território de Portugal e Espanha, através do norte da África. Em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião I, foi derrotado e dado como desaparecido em uma batalha contra os muçulmanos em Marrocos, território que se conectava com a Península Ibérica pelo Estreito de Gibraltar. O problema é que Dom Sebastião não deixou nenhum herdeiro para a coroa de Portugal, o que gerou uma crise de sucessão ao trono. Depois de três anos de uma série de disputas pela coroa portuguesa, foi decidido que Felipe II da Espanha, que era neto do bisavô de Dom Sebastião, seria o novo rei de Portugal. Ou seja, Felipe II seria então o rei de Portugal e da Espanha. Era comum encontrar laços sanguíneos entre as realezas europeias devido aos casamentos que eram feitos para firmar acordos e alianças. Esse ato deu início ao período da União Ibérica, em que Portugal se tornou parte do reino da Espanha por 60 anos. Esse foi um período em que Portugal perdeu muitas colônias na África e na Ásia e ainda sofreu a agressão dos holandeses no Brasil, que invadiram Pernambuco. Passado esse período, em 1640, houve a chamada Restauração, em que a União Ibérica se desfez e Portugal se tornou independente outra vez, sendo governado pela Dinastia de Bragança, a qual duraria até o final do Império Português e também brasileiro. Portugal estava livre, mas a Era de Ouro dos monopólios comerciais se foi, a economia se tornou decadente e agora a Espanha era um inimigo perigoso. Então, para teoricamente resolver essa situação, Portugal fez duas coisas. Aumentou agressivamente a produção e extração de recursos na colônia do Brasil, intervindo diretamente na sua administração, aumentando impostos e reduzindo a autonomia das cidades a favor da metrópole, Lisboa. Foi a partir desse período que as principais expedições de grandes descobertas de ouro aconteceram, inclusive motivando uma grande onda migratória de portugueses para o Brasil, cerca de 600 mil no século XVIII. Com a arrecadação crescente, Portugal começou a aplicar impostos sobre a extração de ouro e várias normas para evitar contrabando. Um dos impostos, e talvez o principal, foi o quinto, que exigia 20% sobre toda a extração de ouro no Brasil. Além de outras medidas, a extração do ouro foi a principal fonte de enriquecimento de Portugal nessa fase de decadência. Ah, como eu queria que tivesse algum jogo para ter ilustrado tudo isso, mas infelizmente não tem. Fora isso, Portugal solicitou a proteção e auxílio econômico da Inglaterra, que era inimiga da Espanha e da França. Dessa forma, o país criava uma dívida com a Inglaterra que se estenderia cada vez mais. Sucedendo o rei Dom João V, Dom José I assumiu a coroa portuguesa em 1750, tendo a responsabilidade de controlar um país em um momento conturbado. Mas outra figura extremamente importante desse contexto foi o seu secretário, Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal. Ele foi responsável por várias mudanças administrativas tanto em Portugal quanto no Brasil, acentuando a regulamentação do ouro para gerar mais riquezas à metrópole. Foi durante a administração dele que foi instituída a derrama, uma medida que forçava o pagamento de 100 arrobas por ano através do quinto, equivalente a quase uma tonelada e meia de ouro. No começo, essa medida não foi tão agressiva, mas se agravou com o passar dos anos e após o terremoto de Lisboa. O terremoto ocorreu na celebração do Dia de Todos os Santos, uma data comemorativa da Igreja Católica. Por isso, uma grande quantidade de pessoas estava nas ruas e participando de festas e cerimônias. E em Assassin's Creed Rogue aparecem essas pequenas decorações entre as casas por conta dessa data. Terremotos são causados por diversos fatores, mas geralmente eles ocorrem pelo choque de placas tectônicas, como foi nesse caso. É raro eles acontecerem no Brasil pelo país estar bem no meio da placa tectônica da América do Sul, mas como vocês podem ver, a Península Ibérica está muito próxima de uma divisória. Esse terremoto não foi o primeiro nem o último a acontecer em Lisboa. Antes dele, aconteceram três, e o único dos três que foi possível contar o número de vítimas no século XVI, teve mais de 30 mil mortos. Depois, houve outro em 1969, mas com 13 mortos devido à estrutura da cidade que era mais planejada do que antes. Acredita-se que o choque em 1755 causou um terremoto de magnitude 8,7 a 9 na escala Richter, um número muito grave, pois a partir da magnitude 6 ele já é considerado forte. Como se não bastasse, em seguida, esse abalo também provocou um tsunami, ou maremoto, que atingiu ondas de até 30 metros e varreu a costa de Lisboa e de cidades vizinhas. Ele foi tão forte que pôde ser sentido no sul da Escandinávia, então dá pra imaginar que os outros países próximos de Portugal também foram afetados, como o Marrocos. Inclusive, estudos recentes indicam que o Brasil também foi afetado, com cartas da região Nordeste relatando um maremoto que invadiu as ruas e levou algumas pessoas. Já que as pessoas que sobreviveram fugiram de suas casas e deixaram tudo para trás, incêndios começaram e se tornaram incontroláveis, terminando de destruir tudo o que o terremoto e o maremoto já haviam atingido. O verdadeiro número de mortos nessa catástrofe é desconhecido, com diversos pesquisadores apontando números diferentes, variando entre 30 mil a 90 mil. Três quartos, ou quase 75%, dos edifícios da cidade foram destruídos, fazendo o terremoto de Lisboa ser conhecido como uma das piores catástrofes naturais da história e provavelmente a maior que a Europa já viu. Essa foi uma pergunta que vários se fizeram nesse dia. Por que Deus permitiria que algo assim acontecesse com o povo católico? François-Marie Arruet, ou um dos maiores filósofos iluministas do período, Voltaire, ficou horrorizado com esse evento e escreveu o conhecido Poema sobre o Terremoto de Lisboa, em que ele criticou o movimento filosófico otimista da época que considerava que todo o mal tinha uma justificativa, todo o acontecimento tinha um propósito ou que tudo estava no plano de Deus. Após esse poema, ele lançou sua maior obra, Cândido, que questionou valores religiosos e de outras correntes filosóficas ao afirmar que o indivíduo é responsável por tudo o que faz, com a frase devemos cultivar nosso jardim, ou, em outras palavras, nós colhemos o que plantamos. Ou seja, o ideal iluminista de liberdade de ação e consequências independente de qualquer força maior, além da própria natureza e da ação humana. É só eu que achei ou esse cara que ajudou o Chey é mesmo parecido com Voltaire. Isso aqui é uma peruca, tá? As frases dos dois até fazem sentido com o que é discutido no poema. Talvez eles tenham feito uma pequena homenagem, já que Voltaire nunca foi um marinheiro. Mas no fim das contas, o que o ouro do Brasil tem a ver com tudo isso? Depois do terremoto, o Marquês de Pombal recebeu a tarefa de reconstruir Lisboa quase que completamente. O rei Dom João I morava em um lugar alto da cidade e assistiu a toda a devastação, o que o deixou traumatizado, criando claustrofobia e medo de edifícios feitos de pedra. Marquês de Pombal, então, planejou a reconstrução de Lisboa, mas de uma forma diferente, modernizando toda a sua estrutura e criando uma cidade planejada. Antes do terremoto, Lisboa era uma cidade nos moldes medievais, com becos, ruas tortas e estreitas e casas muito próximas, como podemos ver enquanto Chey foge do terremoto no jogo. Quando reconstruída, com ruas mais largas e organizadas e uma estrutura adaptada a abalos sísmicos, sua elaboração ficou conhecida como o estilo arquitetônico Pombalino. Olhando pelo lado positivo, isso foi uma oportunidade para a cidade se tornar mais organizada e evitar que outra tragédia do mesmo tamanho acontecesse. Por outro lado, nós sabemos que todo o dinheiro vem de algum lugar. Lisboa teve sua reconstrução bem-sucedida devido à intensificação das extrações e da fiscalização de ouro no Brasil, principalmente em Minas Gerais, com impostos cada vez mais altos. Com o passar dos anos, chegou um ponto em que a quantidade de ouro começou a cair, já que ele se tornava cada vez mais difícil de ser encontrado, mas ainda assim, a metrópole ainda requisitava grandes quantidades da colônia. Quando o Marquês de Pombal e o rei Dom José I foram substituídos pela gestão da rainha Dona Maria I, também conhecida como a Louca, as exigências sobre a extração de ouro e impostos se tornaram ainda piores, fora outras medidas que impediam que o Brasil tivesse progresso industrial interno, além da agricultura. Esses foram os elementos que motivaram diversas revoltas internas e principalmente as inconfidências, que desafiavam o domínio de Portugal. Mas se vocês acham que Portugal foi o único país que fez uso do ouro do Brasil, vocês se enganam. Lembram que eles tinham uma grande dívida com a Inglaterra? Além da necessidade dessa dívida ser paga, em 1703, os dois países assinaram o chamado Tratado de Methuen, ou Tratado dos Panos e Vinhos, em que Portugal se comprometeria a comprar apenas tecidos ingleses, e a Inglaterra priorizaria vinhos portugueses. A questão é, isso não seria uma relação de troca entre essas duas coisas, pois vinhos não pagam tecidos, eles eram necessidade e o vinho não. Então, a forma de pagamento dos portugueses aos tecidos ingleses era o ouro. Dessa forma, a Inglaterra conseguiu se apropriar indiretamente do ouro brasileiro. Isso, na verdade, foi só o começo, pois a Inglaterra teria um poder tão grande sobre a indústria, comércio e política portuguesa, que Marquês de Pombal, em seus últimos anos como secretário, disse que eles já haviam dominado Portugal por completo. Pois é, no fim das contas, a Inglaterra que mais tirou proveito dessa realidade e pôde financiar toda a sua campanha de desenvolvimento industrial dos próximos anos. Sim, amigos e amigas, a Revolução Industrial da Inglaterra, o palco das aventuras dos irmãos Jacob e Evie Frye, foi financiado pelo ouro brasileiro, além do restante que eles extraíram de colônias na África. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Antes de finalizar, eu gostaria de falar que finalmente teremos vídeos mais frequentes aqui no canal. Confere os comentários desse vídeo aqui ou acessa a aba Comunidade para mais detalhes. Gostaram do vídeo? Aprenderam algo interessante? Então não se esqueça de comentar suas impressões e principalmente clicar no gostei para ajudar na divulgação do vídeo. Isso é muito importante para o YouTube continuar divulgando o canal para mais pessoas. Caso não seja inscrito, inscreva-se para receber mais vídeos como esse e compartilhe com seus amigos e nas redes sociais para incentivar a criação deles. Ative o sininho de notificação para sempre ficar por dentro dos vídeos do canal e se tiver condições, considere apoiar financeiramente através do Apoia-se a partir de R$ 1 ou se tornando membro no botão Seja Membro a partir de R$ 2. Se quiser, confere algum outro vídeo que está aparecendo aí na tela. Até a próxima, fui!